Fala Tubarãozations, diretamente de Nova York, com ele o Vende Diesel, Dominique Torresmo, o cachorro caramelo que não pode faltar, estamos aqui dando uma tirada de poeira no caminhão, no cipó também, só para comer, sabe, piadinha ruim, ô cipó, um sabão para nós lá, filho? Não vou zoar não, com uma espuminha, velho, um baldinho, tira uma poeira aqui, rapaziada. Poeira não, né, aí não vamos cura. É, olha, meu Deus do céu, eu vou dar só um gato, velho, esfregar só a roda, bater lá a caçamba no computador, tem que jogar produto na caçamba. Dá uma esfregadinha de leve, dá uma esfregadinha na gabina e chama na graúda. Dá a roda da frente, dá a pintura. Sim, não, vou dar uma esfregada, né, no bigodinho, chamar, chamando. Será que o doido já desenrolou alguma coisa? Ele estava sentado lá, pô, ligado. Pelo que eu vi, pelo menos ele tirou o chapéuzinho para dar uma migué. O caminhão está sem o chapéuzinho. Quer ver, rapaz, aqui de cima dá para não ver, olha, que a câmera aqui, essa câmera não é muito boa de zoom. Vou pedir para o cipó na hora da edição dar uma chamada. Olha o Desivão novo, chama, tá? Um cara que falou que se eu fizer mais um desses, rapaziada, vai colocar no caminhão dele também. Fazer propaganda, eu duvido. Eu pedi, mas não chegou? Não, eu vou fazer, cara. O trato nosso foi fazer um, o que você fizer, você fazia um para mim. Não, mas nós íamos fazer o WT do boné, esse WT aqui nós íamos fazer aqui no cantinho do para-brisa. Aí eu fiz e não curti muito a ideia. Aí lançamos esse aqui. Então eu vou fazer, vocês estão tudo de prova. Ele falou que se eu fizer um igual, você vai colar no seu caminhão. No para-brisa, assim. Duvido. Duvido, não. Não, tem que ser no meio. Não, não no canto. Não, padrão no meio. Não, no canto. Não, então vocês não, não, ele falou que não. Deve ser no meio. Não, no canto. Não, no meio. No canto é o mais bonito. No canto de lá, então? Não, no canto de cá. Aí ele aí, rapaziada. O que você acha? O adesivo central no cargo ou na ponta? Adesivo central, ele já falou. Como que vai ser no canto? Não, se você for no central ou no canto. O cipó gosta no central, rapaziada. Eu prefiro sem adesivo. Vou mostrar como é que tá o doido ali. Olha lá, rapaziada. Olha ele lá, ó. Ô, doido! Chama! Deixa eu ver se dá pra buscar pelo zoom do celular, rapaziada. Olha ele lá, ó. Pelo menos tá sem o bigodinho. Tá nos processos de lixamento. Terminar de dar um grau no vintão aqui, ó. O bicho tá encardido. Dá uma esfregada nessas rodas. Bateu uma vape na... É que depois o cipó coloca o efeito no vídeo e parece que der moto a palma. De novo, mais um. Mais um só pra... Aqui é assim, rapaziada. O bonequinho da michila. Essa aqui é minha porquinha, Tietchan. O furinho já tem nesse porquinha. Ai, caramba. Ô, pra dar risada aí, vamos dar a esfregada o caminhão aqui. Caralho. Ô, ajuda. O que você tava falando? O que você tava falando? Você falou que é pra ele pegar, que você ia lavar. Não pra ele lavar. Vai lá, me ajudar. E ó, tá de terra. Ó a beca de um garoto, rapaziada. Tá ligado. Peguei no bazar. Tá cheiroso. Aí não sente o cheiro, não. Mas aqui o bicho tá óbvio. Olha ele. Cheiroso, velho. Tá cheiroso. Sente aí, rapaziada. La Bamba, representando, chama, as costas do menino, do tamanho. Vai. Ah, tá rasgado, hein, pô. Tá rasgado. Tá rasgado. Só se for. Vamos dar uma esfregadinha nas rodas aqui. Dá uma moiada aqui. Ô, Spoh, passa aqui só pra mim ainda filmar rapidinho. Aí tem golpe, hein. Aí tem golpe. Ó, você podia passar, aí eu fico olhando e vendo como é que tá ficando a filmagem. Você vai passando. Essa parte, eu olho, eu fico olhando. Passa aí, Spoh, pra nós. Aí, ó. Mas não empina muito a bunda, não. Chama ou não chama? Ele no orifício. Ai. Pode acordar que ele gosta. Eu gosto. Aí nós já começa a gravar pra outro lugar. Vai lá. Tem mais três ainda, viu. Não, e o pneu, e o pneu. Ô, 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 ô. Tô tirando... Aí, rapazinha, fazendo serviço pela metade. Tô tirando sabão daqui, Spoh. Obrigado, né. Você é louco, pai. Ó, o lavador punição dele. Eu vou engrachar o caminhão hoje, cara. Não tinha engrachadeira disponível. Desengrachar o caminhão, mano. Seco. Ela tava sem graça. Ah, é. Sem graxinha. Tava sem graxinha. Eu podia me levar. Hoje nós tava lá no Labamba. Ficou um tiozão lá. Você lembra o nome dele, Spoh? Eu sei que era de Biriqui. Com 16, 18, amarelo, 366, chama. Aí eu tava lá no Labamba, logo eu saí da loja ali. Aí eu dei joia pra ele, deu sair. Eu dei joia pra ele, eu cheguei perto ali. Viu? Você é o nome do menino lá que o Magrelo limpa seu escavamento? Aí eu falei, você é louco? Quem vai ficar valendo aqui, ó? Aí ele falou, não, eu vi um vídeo lá. Você pediu pra ele limpar as rodas da frente, pediu pra ele ficar com o caminhão inteirinho. Foi de novo, mano. É, por isso que eu tava lembrando. Sobrou, tirou. Ficou de usar um jeito de boa. Ele falou que vai vir aqui tomar um café aqui, ó. O pop caiu, o chipop caiu toda hora? O pop caiu. Caiu o chipop que quer. Mas o pop, não é bozão, mas dá uma esfregada nos paralamas aí também. Só por dentro, só. Eu não tô se achando, hein? Não tô atrás da sua letra, não. Rapaziada, era só as rodas, mas como o vidro e a lateral da cabine aqui fica muito próximo das rodas, aí estamos aproveitando também pra dar um gato. Você vai me dar pra quem? Engasguei, velho. Já falei, o golpe tá aí, o pai psiquiano. Cuidado aí, filho. O pai joga água aí. Fica geral, de leve, de leve. Rapaziada, estamos numa discussão aqui. Olha a cara do doido, como é que tá? Mas você errou, você errou. O chipop foi lá comprar umas lixas que tava faltando. Aí chegou aqui faltando lixas, o doido falou que o chipop errou. O chipop falou que o doido tá errando. O chipop não errou, o chipop marca tudo no celular. Tudo no celular, tá aqui. Eu acho que você confundiu, viu? Foi não, velho. E com o celeste lá, como é que tá o processo? Tá ficando bom? Já adiantou bastante coisa ou não? Pelo menos tá sem o chapéuzinho que eu já vi daqui de cima. Deu trabalho pra tirar o chapéuzinho? Não. É de boa? É, gordinho, quem caiu no golpe foi tu agora, hein? O que é? Olha lá, eu larguei na sua mão, ó. Quem tá filmando é eu, viu? Mostra esse lado aqui. Tá esfregado aí já, né? Tá esfregadinho, bonitinho. Agora vem o outro. Quem que vai esfregar aqui? Não sei, o Thiago foi embora, né, mano? Thiago foi embora, né? É, eu também tô indo. Já que ela ligou aqui, eu vou ter que correr. O grau tá rolando, rapaziada. Tá rolando o grau, chama. Só um grafo, na verdade, né? Só pra tirar o pó. Se bem que se amanhã não fosse carregar o pó, né? Já nem precisava lavar, né? Porque já levava certo a obra, pai. Vou dar um tour pelo pé de pano ali, à frente, pra água. Ah, coloca uma musiquinha agora, faz um clipe. Mostra a frentona lá, bonitinha, pa, chama. Vai, cara aí. Então quer clipe? Então toma o clipe aí. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, tears my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or all come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Acabou, pra não dar direito ao toral. Que a galera pede pra ficar filmando pra eles colocaram no curta-metrage, cara, de status. Ah, no curta-metrage. Faz uns vídeos pra nós pôr nos status, fazer montagem. Ficou da hora? Dá pra eles usarem? Eu acho que dá, acho que dá. Comenta aí se dá. Comenta aí se o cipó dá. Ô, rapaz, aí não, né, meu? Aí não, né? Rapaziada, tive que largar o cipó ali, ó. Cipó terminando de esfregar lá. Segurar o trânsito aqui, ó. Nosso parceiro careca tá chegando aí pra fazer o descarregamento da paçoca. Chama. Que foi vira-lata-calamelo? Ajuda aí o para-rua? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tem que ser bom de manobra, rapaziada Se errar, tá fodido Ó o lugarzinho que ele vai entrar com a madeira leve Chama Se não for bom de manobra Já era Tem que acertar na primeira Que é o careca, o careca da mula Chama Você que é o careca da mula Eu queria colocar aí, mas ele não quis deixar E eu doava a conta, hein Mentira Vai jogar uma paçoca aí pra nós agora, rapaziada Olha aí que ele que passa Que tá doido, hein Ô, o Cipó falou que ele entrava aí pra você, pô Você não chamou ele? Cipó Sabe onde é as marchas Olha que mulona ajeitada, rapaziada Ah, tem força Ó, ó É louco Aí tem peso, hein, rapaziada Não é pesado que eu, filho Tamanho do cachote da bicha Chapar de areia Chama Fui ali segurar o trânsito, mano Olha o pé de pano ali Tá acabou, hein, pô? Vamos conferir Ficou bom? Ficou Rapaziada Um 10 Para esse cipózinho aí Chama Rapaziada, vamos encerrar mais um videozão Então A galera pediu me fazer um vídeo aí Colocando esse cipó Para explicar o caminhão Só as rodas, hein Ainda bem que eu tô comprando a lavagem Verdade Esse cipó vai embora para o Amazonas Não é lavagem completa, hein Mandaram um monte de emprego lá para mim no meu direct, tá? Se gostou Deixa o seu like Se não for inscrito Se inscreve É nóis Fica todo mundo com Deus Um abração e não perde Vai sair bastante vídeo com o Cielo essa semana Vai, vai sim Too free, too free Too free Chama Tchau Tchau